Amores, como é que vocês estão? Estão bem? Então, graças a Deus. Voltamos com mais uma aula virtual, aula do dia 21 do 7, no nosso livro de matemática, módulo 2, que vai dar 27 a 29, certo? Vocês já assistiram o vídeo que fala sobre antecessor e sucessor, certo? Em seguida, selecione o primeiro tipo de gráfico de coluna. Quarto. Pronto. Seu gráfico de colunas aparecerá ao lado dos dados selecionados. Vamos observar o gráfico de coluna, certo? Depois de construir o gráfico, era hora das crianças irem para casa. A professora Cláudia avisou que no dia seguinte elas teriam aulas de arte. E deveriam trapecer embalagens vazias e objetos com forma geométrica. O que será que elas iriam fazer com esses materiais? Exercitando. Observe a sequência numérica a seguir e complete cada uma com os próximos quatro números, certo? Olha só. A sequência numérica pode ser um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. E pode ser dessa forma. Dez, vinte, trinta, quarenta, cinquenta, sessenta, setenta, oitenta, noventa. Os números foram aumentados de dez em dez. Cem, cem, duzentos, trezentos, quatrocentos, quinhentos, seiscentos, setecentos, oitocentos, novecentos. Os números aumentaram de cem em cem, certo? Primeiro, observe as sequências numéricas a seguir e complete cada uma com os próximos quatro números. Letra A, cem, duzentos, duzentos, trezentos, 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 vocês irão colocar aí qual é o próximo número. Letra B, novecentos e noventa e nove, oitocentos e oitenta e oito, setecentos e setenta e sete, seiscentos e sessenta e seis, quinhentos e cinquenta e cinco. Vocês irão colocar os próximos números. Letra C, cento e cinquenta e cinco, cento e sessenta e cinco, cento e setenta e cinco. Vocês irão colocar os outros números. Letra D, oitocentos e dois, setecentos e dois e setecentos e dois. Vocês irão colocar os próximos números. Segundo, descreva a regra utilizada para formar cada uma das sequências da atividade anterior. Vocês começaram com o número tal e foram aumentando de quanto em quanto até chegar ao último número. Então, vamos para a página vinte e oito. Vocês iniciaram do número tal e começaram a diminuir de quanto em quanto até o último número. Na letra C, vocês começaram do número tal, aumentando de quanto em quanto até chegar ao último número. Letra D, vocês iniciaram do número tal e começaram a diminuir de quanto em quanto até chegar ao último número. Terceiro, escreva a sequência numérica que obedece a seguinte regra de formação. Começa em cinquenta e cinco. Então, vocês vão começar com cinquenta e cinco. Termina em novecentos e cinquenta e cinco. Aumenta de cem em cem. Começa em cinquenta e cinco. Termina em novecentos e cinquenta e cinco. Aumenta de cem em cem, certo? Vocês vão começar de cinquenta e cinco. Vão aumentar de cem em cem e vão terminar em novecentos e cinquenta e cinco. Certo? Quarto, marque na reta numérica a seguir a posição dos números apresentados. Certo, cem em cem e 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 cem 290, 300, 310, 320, 330, 340, 350, 360, 370, 380, 390, 400, 410, 420, 430, 440, 450, 460, 470, 480, 490, 500. Então, onde vocês irão colocar o 120? Onde é que vocês irão colocar o 290? Onde é que vocês irão colocar o 340? E onde vocês irão colocar o 430? Antecessor e sucessor, vamos lembrar. Olha só, antecessor e sucessor, certo? Qual é o 128? Qual é o antecessor? 127. E qual é o sucessor? 129. Vamos lá, 435. Qual é o antecessor? 434. Qual é o sucessor? 436. 205. Qual é o antecessor? 204. Qual é o sucessor? 206. Certo? 312. Qual é o antecessor? 311. Qual é o sucessor? 313. 313. 5º. Escrevo o antecessor e sucessor do número de cada latinha. 616. Letra A, 679. Antecessor e sucessor. Letra B, 122. Antecessor e sucessor. Letra C, 260. Antecessor e sucessor. Letra D, 900. Antecessor e sucessor. Vamos para a página 29. Sexto, pinte cada carta de acordo com a informação do quadro e depois faça o que se pede. Vermelho, números entre 100 e 200. Os números que tiver entre 100 e 200 vocês pintam de vermelho. Azul, números que estão entre 200 e 300. Verde, números maiores que 300. Certo? Então, os números estão aí. 145, 246, 689, 302, 199, 420, 205, 106, 360, 299 e 129. Agora, os números, ordene os números na ordem decrescente. O que é que vocês vão fazer? Vocês vão colocar os números do maior para o menor. Os números que vocês pintaram, vocês vão ordenar aí. Do maior para o menor. Certo? Sétimo. Emília tem uma coleção de laços, de fita. Ela quer comprar mais alguns. Sua mãe lhe deu 124 reais. Letra A. Sabendo que cada laço custa em torno de 10 reais, faça uma estimativa. De quantos laços ela conseguirá comprar com essa quantia? Assinale com o X a resposta correta. Entre 8 e 11 laços. Entre 5 e 10 laços. Entre 10 e 12 laços. Entre 20 e 30 laços. Letra B. Represente a seguir a estratégia que você escolheu para fazer a estimativa. Caprichem. Vocês são capazes. Vocês são 10. Certo? Aqui nós encerramos a nossa aula de matemática. Aguardo por vocês daqui a pouco na nossa aula de ciência. Certo? Beijos. Beijos. Tchau. E aí Obrigado.